Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e vamos fazer uma seleção de suco que contém maracujá e essa fruta que é um calmante natural e é muito saborosa para esse suco a gente vai precisar de uma cenoura média gelo meia xícara de água 2 maracujá bem madurinho então aí vocês vão perguntar senhor Rô porque esse suco é natural de cenoura com maracujá porque é um suco natural bem popular tudo que contém cenoura é muito popular e por ser rica em nutrientes importantes para a saúde geral do corpo e se juntarmos a nossa cenoura junto com o nosso maracujá vamos ter um suco rico em vitamina C ainda com efeitos calmante então agora a gente vai bater no liquidificador e eu vou mostrar para vocês a belezura deste suco aqui está a nossa cenoura cortadinha e já aqui os nossos dois maracujá agora a gente vai levar no liquidificador e vamos bater bem batidinho aqui está o nosso liquidificador agora vamos colocar a nossa meia xícara de água bem geladinha e o nosso maracujá a nossa cenoura e agora a gente vai bater bem batidinho vamos bater já bati um pouco agora a gente vai colocar as nossas pedrinhas de gelo vamos continuar a bater bati bem batidinho é mas como eu deixo em todos os meus vídeos se é opcional passar na peneira ou não esse eu vou passar também na peneira mas é uma opção minha eu não estou ruim do intestino meu intestino está bem regulado então para você que está com o intestino bem bem trancado sem conseguir ir ao banheiro essa é uma dica perfeita mas eu quero ele ainda mais natural sem a semente e sem a fibra da cenoura que isso também não vai fazer diferença no suco é não vai tirar os nutrientes se você tomar de imediato tá vamos lá aqui está vou passar aqui meu suco quero ele bem natural agora a gente vai colocar num copo aqui está vou passar aqui para o copo gente olha que suco maravilhoso esse suco de cenoura com maracujá olha a beleza agora a gente vai saborear ai gente que maravilha fica muito suave é muito gostoso olha bem refrescante bem saudável eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha se você gostou deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui e aí